Pessoal, rotina de Rolândia nesta terça-feira. Sábado, eu estava doente, muito gripado, com uma forte gripe, e não pude filmar a rotina de Rolândia no sábado. Então, estou filmando agora na terça. O tempo está nublado. A Alexa... Tudo bem, chefe? A Alexa falou que talvez chova hoje, mas 0,4 milímetro. Então, quer dizer, praticamente não vai chover, né? Só vai umedecer. E ali o Mix Café. Mix Café. Ali a pedra, onde se reúne os políticos pescadores, pescadores, aposentados, e quem quiser bater um papo legal na pedra. Está um dia maravilhoso, um dia lindo. Não está nem calor, nem frio. E agradeço a Deus, né? Louvo a Deus por mais esse dia maravilhoso. Igual o Maurício Promoções fala. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui, a árvore mais famosa do calçadão. No passado, tivemos que lutar por elas. Teve um prefeito aí que resolveu, mais uma vez, mudar o calçadão. Não queria mexer nessas árvores. Pessoal, eu e o pessoal da Associação Ecológica de Holândia, não permitimos, graças a Deus. Olha que coisa linda que virou essa árvore. Vamos tomar um café aqui, no café do calçadão. Pessoal, então, já a gente volta aí com o café. Vamos, então, ao cafezinho. Então, está aqui o cafezinho. Olha, com o tempo desse, meio lubrado, meio frio. Uma das melhores coisas da vida, um cafezinho. Aquele café do calçadão. Sem açúcar. Do jeito que tem que ser. Pessoal, está um dia maravilhoso para caminhar. Maravilhoso. Agradeço a Deus por mais esse dia maravilhoso. Estamos encerrando por aqui. Espero que, por algum motivo, alguém goste. Se não gostar, me perdoe. Estou me esforçando em produzir conteúdos, vídeos. Um abraço. Deus abençoe. Até uma próxima.